Seguinte pessoal, no vídeo de hoje é o seguinte, vocês dois aí, eu quero fazer uma coisa relacionada com o Natal. Ah, então vamos comprar umas máscaras de Papai Noel lá, né? Eu já estou preparado para o Natal. É, eu também. Eu sou uma bela de uma rena. Eu sou o Papai Noel negro. Que bosta, hein? De novo? Cadê vocês? Meu Deus! E aí, galera? Opa! Olha o socorro do seu viemo. Tchau pra vocês! Errou! Errou, filho da puta! Chega aí, Pedrão. Oh, my God! É uma cilada, Vino! Entra na moto, Alex. Entra aqui, entra aqui. Entra na moto. Entra na moto. Oh, cara, pera aí. NÃO! Tô zoando. Tô zoando, você quer ir comigo? Não quero nada que venha de você. Você vai brincando e me ajuda aí, por favor. Beleza. Onde é que fica as máscaras, Pedro? Pô, tem muita máscara, velho. Vamos lá. Vou comprar uma aqui, ó. Comprei. Nossa, o cara me copiando, velho. Que bosta. Comprei, Flá. Oi! Nossa, eu nasci bem na água da praia. O cara pegou a máscara mais feia, mano. Mas tem você, ó. Toma. Nossa, você tá fudido. Sério, muito fudido. Achou aí, Pedrão. Deixa eu ver. Vocês olhem as coisas festivas, que vai ser do Natal. Ah, é boa. Luzes festivas. Aonde? Achei. A roupa perfeita pra mim. Oi, galera. Eu tô de pijama. Oi, Vavlez. Olá. Gostou da minha roupa? Bacana, gostei. Pronto, agora eu tô lindo. Olha que dança. Olha eu, gente. Olha eu, olha eu. Caralho, como assim? Tava mó feliz pra eu apresentar pra vocês. Corre, Vavlez. Corre, corre. Corre, cara. Corre, cara. Corre, cara. Corre, cara. Ó, vai tomar. Ah, na moral, velho. Aí, se liga. Assim, tipo... Vamos andar de barco? Vamos, exatamente. Ó, é o seguinte. Eita, não... Nossa! Vambora, galera. Vambora, galera. Olha que bonito. Vamos passar o Natal em alto mar. Vem, Vavlez, vem. Caraca, nosso barco. Tem lugar pra se sentar, né? É, vai ter que ficar em... Sério, velho? É. Não. Equilibrei, pá. É, aperta aqui, Fla. Aperta aqui. Não, não, não. Não tem lugar pra escurar. Boa! 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 A gente pode pro... Fudeu. Nossa, você bugou aqui pra mim. Olha o jet ski. Mata, 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 mata. Mata, gente. Eu quero pegar aquele jet ski pra mim. Então, vambora, mata, mata. Não! Caiu do barco. Caiu do barco. Pedro, mata. Mata aquelas pessoas, Pedro. Tem duas jet skis, Pedro. Você tá mal longe, seu animal. Seu animal tá longe. Calma, calma. Eu tô dando a volta. Relaxa. Papelês. Oi. Entra aqui. Boa, moleque. Ali, dois jet ski pra nós. Dois jet ski pra nós. Ali, ali, ali. Peguei o jet ski, peguei o jet ski. Eu pego o azul, eu pego o azul. Vambora, vambora. Caralho. Você vai cair na areia. Vem, 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 Fla. Vem, 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 rápido. Vamo que vamo, é nóis. Tô chegando aí, galera. Como é? Pedro, você ali, ó, atrás. É. Oi, Pedro. Vou passar entre, vou passar entre. Ó a manobra. Boa. Olha que foda essa cena, mano. Olha que legal, né? É ótimo. A gente tá que nem uns golfinhos aqui, pulando e tal. Ó a rua, tô pulando uma onda assim, tudo mais. E aí, JTC, cadê a tampa? Que tampa, viado? A do teu cu, viado! Trolei! Tem uma ilha abandonada ali. Temos que investigar! Gente, é louco, grita aí. Temos que investigar, pessoal. Vamos deixar nossos transportes aqui e vamos investigar essa ilha maldosa. Bora, pessoal. Vamos explorar aquela casa abandonada. Parece ser um... Vamos andar armados, armados. Peguem suas pistolas. Armados, armados. Pistosa, macaco, 47. Indícios humanos, polex! Meu Deus do céu! Abre um homem por aqui. Calma, calma. Caralho, civilização. Calma, só pra garantir. Vamos tacar uma bomba ali, vamos ver se alguém... Ah, eu tô indo falar. Calma. Pô, parece que não tem ninguém. Vamos. Cai uma madeira aqui da casa. A casa despenca, né, pessoal? Meu Deus, parece que alguém dormiu aqui há pouco tempo atrás. O que é isso, gente? Que estranho. Parece que havia algo aqui, mas não está mais aqui. Pessoal, vamos pegar nossos Jet Kids e vamos explorar as ilhas que estão próximas daqui. Porque essa pessoa provavelmente foi para as outras ilhas. Vamos que vamos, moleque. Vamos descobrir o mistério do Natal. Deixa eu ficar com o vermelho, Pedro. Fica com o branco. Obrigado. Tá ficando de noite, ó. Peraí, Faplace. Eu acho que achei alguma coisa vestidos humanos aqui. Será mesmo? Eu entalhei o Jet Kid aqui, galera. Alguém me ajuda. Meu Deus, parece que a vítima foi queimada viva aqui. Olha! Uma vítima. Tipo aquela vítima ali, ó. Toma. Faplace tá pegando fogo, Faplace. Parece que ele usou essa bola de golf para assassinar a vítima. Olha o chapéu. Então, ele assassinou o Indiana Jones. Que merda, hein? Que merda, hein? Que merda, hein? Pô, não sabia. É, vocês me falaram agora. Que merda, hein? Vamos, pessoal. Vamos continuar nossa missão. Não podemos parar por aqui. Meu Deus, um farol, Faplace. Pessoal, ele só pode estar no farol. Nossa, olha aquela casa lá, mano. Só pode ser a casa do cara que estava no farol e foi para casa. Parem. Andem armados, moleques. Olha aqui, olha aqui. Meu Deus, uma bandeira. Dos Estados Unidos. Olha isso aqui, olha isso aqui, gente. O quê? É um templo de ritual satânico. É então que o mistério fica cada vez mais sério. Os jovens que mal sabiam o que estavam fazendo ali decidem explorar e investigar a casa. Uma abóbora? Meu Deus. Aqui não é qualquer coisa. Tem uma cachaça aqui, puta. Tem uma arma aqui. Meu Deus, eu achei a arma do crime. Meu Deus. Olha aqui, olha aqui. E tem faca realmente na parede. Estou falando sério ali, olha. Meu Deus, vamos dar a volta na casa. Eu não consigo, olha. Estou bugado. Tem um... tem um cara aí. Nossa! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Nossa! Achei a mulher! O cara está correndo! Mata o assassino! Matão! Que rito foi esse, mano? Hahahaha! Resultado? Os três jovens conseguiram resolver o crime, punir os culpados e ficaram conhecidos como os maiores detetives do mundo. Mentira! Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham curtido. Galera, sério. Foi um vídeo muito bom, cara. Eu não esperava que ia ser tão bom assim. Foi muito foda. A gente conseguiu desenvolver até uma historinha aí durante o vídeo. O feedback em GTA no canal está cada vez melhor, cara. Eu agradeço muito a vocês por isso. Então, velho. No último vídeo eu pedi 2.500 likes e a gente alcançou essa meta. Nesse vídeo, eu quero 10.000 likes. Tô brincando. Eu quero 3.000 likes. Então é isso, pessoal. O canal do Pedro e do Fablet estão na descrição. Um abraço. Tchau, gente! Tchau, gente!